É protagonismo negro que você quer? Então acompanhe o Festival Felino Preta, importante símbolo de resistência para o povo antirracista. E dia 8 de junho, segunda-feira, às 20h, tem exibição do meu filme Contraste, um dos premiados do festival, com debate e transmissão ao vivo pelo YouTube Circo Navegador e Facebook Associação Felino. O curta mais votado, nos dias 15 e 16 de junho, concorre a um prêmio em dinheiro. Então, se puder, vote, compartilhe e acompanhe este festival, que é um grito de protesto contra a colonização e a escravização. Esse é meu terceiro curta, lançado pela Mídia Ninja no dia 13 de maio, Falsa Abolição. Aliás, um beijo para a Sinha Isabel, que Ogum guarde essa princesa generosa, essa fada sensata. Sobre o meu filme, ele escancara o abismo entre Senzala e Casa Grande, numa eletrizante aventura que ressalta a invisibilidade da mulher negra no audiovisual brasileiro. O elenco de peso traz uma galera do barulho, num clima de muita zoação, com William Wack e outros cidadãos de bem, em flagrantes racistas de tirar o fôlego. Sem dúvida, merecem o selo antirracista da Fundação Palmares. Então não perca, contraste, direção, roteiro, montagem e atuação, Brenda Lígia, dia 8 de junho, às 20h, no Festival Felino Preta. Se é a resistência que eles querem, então vamos pra cima.